Tá. Colossenses é uma carta escrita por Paulo para uma igreja que ele nem sequer chegou a ver. Como a gente menciona sempre quando está tratando Colossenses, é muito provável que a igreja tenha sido plantada por um homem chamado Epáfras. Epáfras, em seu ministério, prega, planta a igreja de Colossos e algumas outras, de Ireápolis, por exemplo. E nós temos aqui uma insistência do apóstolo Paulo em fazer com que essa igreja tenha saúde doutrinária. O objetivo de Paulo, na carta aos Colossenses, é fazer com que aquela igreja perceba, entenda e reafirme que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Que não há nenhum outro que seja digno de ser o centro da nossa vida. De que não há nenhum outro que seja tão grande, tão maravilhoso e que seja Senhor sobre tudo. Ele é suficiente. Ele é supremo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas naquele ponto, no meio daquela igreja, ao redor daquela igreja, começam a nascer ideias, filosofias, pensamentos que divergem da fé. Mas o problema não é que eles simplesmente divergem da fé e negam a fé. Mas que eles se misturam a fé. O maior problema da heresia dos Colossos, como alguns dizem, é que as ideias que estavam ameaçando a igreja, elas se fundiam aquilo que era pregado como Evangelho. Aquilo que era dito como fé em Cristo. O objetivo, então, não era simplesmente omitir a Jesus da mensagem. Omitir o Senhor Jesus do discurso. Na verdade, era colocar outros senhores juntos. Na verdade, era fazer com que Jesus fosse um entre tantos outros que também são possíveis e tão eficazes quanto. Nós temos muitas coisas aqui aparecendo na Carta aos Colossenses, como, por exemplo, a ideia do conhecimento oculto do protognosticismo. A ideia dos gnósticos de que a matéria era ruim, de que tudo aquilo que era espiritual era bom, por isso eles não entendem um Deus feito corpo, carne. Alguns apontam para as tradições judaicas, como o legalismo judaico, atravessando a igreja novamente, trazendo de volta marcações como a circuncisão da carne, como algo que deveria ser feito para que a salvação fosse alcançada. coisas como o misticismo, ouvir e ver coisas, ver espíritos, ver anjos que guiam a vida e que apontam você para qualquer lugar, de maneira que você alcance e transcenda e se aproxime de Deus. A distância entre nós e Deus, para essas pessoas, então, seria resolvida por uma série de conceitos, por uma série de ideias ou práticas asséticas. Jesus não era mais tão supremo assim, ou não era mais suficiente. Outras coisas eram necessárias, outras coisas eram precisas, eram necessidades, necessárias. A ideia parece não simplesmente ser uma negação do Cristo, mas uma mistura, um tipo de síntese. Mas essa síntese é denunciada por Paulo como não sendo o Evangelho. Como não sendo aquela verdade segundo Jesus, segundo Cristo que se recebeu. Se você olhar para a carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver Paulo expressando toda a sua gratidão por ver que aquelas pessoas ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, e que agora estão sustentadas e firmes nele. Com uma esperança real. Paulo diz isso do versículo 3 até o versículo de número 8. A esperança deles é real, e agora eles têm compreensão disso. Eles sabem porque a mensagem foi pregada, e essa mensagem deu frutos. A igreja foi plantada. Mas de repente, Paulo começa a orar. E qual é o seu pedido? Ele pede para que aquelas pessoas vivam de maneira digna do Senhor Jesus. Porque eles ouviram a mensagem, creram na mensagem, e agora devem viver essa mensagem, e há um bom motivo para que eles vivam o Evangelho. É porque foi o próprio Deus que nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão de pecados. Porque esse Filho é Senhor sobre toda a criação, a imagem do Deus invisível. Nele tudo foi criado, nele todas as coisas são reordenadas, reorganizadas, encontram a sua função, são recriadas. Por meio da sua obra, do seu sacrifício, Ele, morto, vivo agora, primogênito dentre os mortos, para que tenha primazia de todas as coisas. É esse o Messias que é apresentado, é esse o Cristo, Senhor de tudo, Supremo, Suficiente, Pleno, que é apresentado por Paulo. E Ele, esse Messias, é a mensagem do seu ministério. Vimos no sermão passado, que Paulo disse que o seu trabalho, o seu serviço, é expor, revelar, mostrar, pregar, ensinar, o mistério de Deus, que estava oculto, mas que foi revelado, Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa esperança que estava antes, oculta, era misteriosa. Essa, preciosa mensagem, agora, é revelada, pela pregação, do Evangelho. Jesus, é mostrado, no Evangelho. Então, Paulo, insiste, e encoraja os irmãos, de que se eles confessaram essa mensagem, de que se eles entenderam, ouviram, aprenderam, e creram nela, que eles devem se manter vivendo, segundo essa mensagem. Que eles devem se manter, firmes nessa mensagem, de maneira que eles tomem muito cuidado, com filosofias, e vãs sutilezas. Para que eles não sejam enganados, enredados, por essas mesmas filosofias, e por essas mesmas vãs sutilezas, que não são, segundo Deus, que não são, segundo o Evangelho, que não são, segundo, o Cristo. E esse é o resumo, da nossa mensagem. É que, somos, chamados, para, crendo em Cristo, viver, segundo Cristo. A nossa vida, então, responde, nós devemos, viver, pelo Cristo, que cremos. Segundo, o Cristo, que temos. E essa vida, diz respeito, não só, a entender, aprender, e nos dispormos, a levar um tipo, específico, de vida, mas a rejeitar, também, todas as, falácias, tudo aquilo, que toca, a dignidade do Cristo, a sua obra, a sua pessoa, a sua glória, a sua plenitude. A ideia, sempre vai ser, adicionar, algo, ao Cristo, e tudo, que é adicionado, ao Messias, o torna, insuficiente. Cristo, não precisa, de mais nada. Ele é, pleno, suficiente, soberano, supremo. o que nós temos aqui, então, é Paulo, encorajando, os irmãos de Colossos, a se manterem, firmes, na fé que tem. Por um motivo só, é em Cristo, que toda a plenitude, está contida. E essa, essa, é a minha missão, aqui. É encorajar a igreja, para que ela, se mantenha, firme. na mesma mensagem, no mesmo Cristo, no mesmo Evangelho, porque Cristo, é suficiente. Amém? Acabei não, viu? Agora a gente vai... Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, que nós vivemos, segundo, o Cristo, que recebemos. nós vivemos, segundo o Cristo, que confessamos. Versículo de número 6, diz o seguinte, portanto, assim como vocês, receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A expressão, receber a Cristo, não é nova, para os escritos de Paulo. Ele diz a mesma coisa, em alguns outros momentos. em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, por exemplo, ele diz que algumas pessoas, abandonaram o Cristo, que receberam, a mensagem, que eles receberam. Cristo aqui, é colocado, emparelhado, com o próprio Evangelho. Esse Cristo, foi o Cristo, que foi ensinado também. O paralelo aqui é, esse Cristo, que vocês receberam, diz respeito, aquilo, que vos ensinaram. Devemos, nos manter vivendo, diante do Cristo, que recebemos. E esse Cristo, que recebemos, é aquilo, que foi ensinado, por meio, do Evangelho. A sua pessoa, a sua dignidade, a sua glória, a sua suficiência. Nós temos aqui, então, uma questão ímpar, para nós. O Evangelho, diz respeito, a Cristo, de forma fundamental. E Cristo, diz respeito, ao Evangelho, de maneira direta. Não há como, viver o Evangelho, crer no Evangelho, ensinar o Evangelho. Se Cristo, não for, o tema central dele. O Evangelho, diz respeito, ao Messias. Cristo, é apenas, por meio dele, que nós podemos, chamar, a nova, de boa. A boa nova, só aparece, quando o Messias aparece. A boa nova, sempre é, a expressão, é a espera, é a declaração, daquele que veio, por meio de Deus, e completou a sua obra. Ainda que por meio, de duros trabalhos, ainda que por meio, de sofrimento. O Evangelho e Cristo, aqui, são paralelos. Mas, Paulo, não está, falando, simplesmente, de um tipo de fé, subjetiva, de uma, efusividade, de conversão, de conversão. Ele está, falando, de algo, que foi transmitido, ensinado, algum tipo, de conteúdo, que foi passado, foi delegado. Paulo, diz que, como vocês, receberam, ou creram, neste Cristo, e ele diz, que foi ensinado a vocês, assim como, foi ensinado a vocês. Este, ensino, então, diz respeito, a esse Cristo, e é por meio, desse ensino, que nós, recebemos, esse Cristo. Isso, não é, simplesmente, um tipo, de fé, subjetiva, um tipo, emoção, efusivo, algum tipo de êxtase, que você tem, na hora da conversão. Paulo, parece estar falando, de algo, que foi recebido, como instrução, como proposição, também. A instrução, não é, apenas, sobre uma, uma, perspectiva, ou uma, perseverança, dentro, de ideias, subjetivas, de considerações, subjetivas, próprias. Assim, como eu, tenho, sobre, arroz, e você, tem, as suas ideias, subjetivas, as suas perspectivas, sobre arroz. Não, não é isso. Parece ser, um tipo, de conteúdo, que é transmitido, que é passado, que é, dado, e que é, recebido. Aquilo, que se recebeu, então, tem relação, direta, com aquilo, que foi ensinado. É o Messias, que está sendo, transmitido, por meio, das verdades, que o Evangelho, proclama. O Evangelho, então, se configura, como os termos, de Deus, sobre, si mesmo. Quando, o Evangelho, é pregado, Deus, revela o seu plano, mostra o seu mistério, diz, quem é, quem, diz, qual é o lugar dele, qual é o nosso lugar. É por meio, da pregação, do Evangelho, que os termos, de Deus, lançam luz, sobre os nossos termos. É por meio, daquilo, que Deus, revela, na sua mensagem, em Cristo, Supremo, Senhor, suficiente, que nós, somos demonstrados, como insuficientes, escravos, pobres, cegos, fracos. A mensagem, do Evangelho, lança luz, sobre a nossa vazia existência, porque Cristo, é quem resplandece, quando, o Evangelho, é pregado. Permanecer, no Evangelho, crendo no Evangelho, é permanecer, diante deste Cristo, Senhor, sobretudo, imagem, do Deus invisível, primogênito, de toda a criação. Nenhum, de nós, vai permanecer, no Evangelho, sem permanecer, em Cristo, e vice-versa. todos nós, diante, da mensagem, do Evangelho, olharemos, para Cristo, como sendo o Senhor, sobretudo, suficiente, em toda a sua obra. Meus irmãos, o ensino aqui, o fundamento, é Cristo. A instrução, é dada, em Cristo. A nossa, capacidade, de transmissão, de pregação, só pode ser avaliada, em Cristo. A tradição, que nós mantemos, então, é Cristo. O método, que nós, conseguimos, desempenhar, é Cristo. Não há, nenhum tipo, de omissão, que seja, válida aqui. Não há, nenhum tipo, de adição, que seja, válida aqui. Cristo, não desaparece, nada, pode ser adicionado, porque, se a mensagem, do evangelho, é Cristo, Cristo, é, suficiente. Não devemos, mexer nisso. Paulo, encoraje, então, esses irmãos, a não só, lembrar-se, não só, recordarem, do que ouviram, e do que foi ensinado, mas, a se manterem, vivendo, diante daquilo, que receberam. Se você olhar para o texto, ele vai dizer o seguinte, porque, assim como vocês, receberam Cristo, Cristo, Jesus e o Senhor, continuem a viver, nele. Em algumas traduções, vai dizer, andai nele, né? A ideia, de que se você recebeu, a mensagem do evangelho, e creu nela, você deve, se manter, vivendo diante dela. É ela agora, que diz sobre a sua vida. As verdades, referentes ao Cristo, a esta mensagem, ao evangelho, diz, sobre nós. orientam, a nossa vida. É a maneira, pela qual, nós levamos a vida. Há um tipo de imperativo, há um tipo, de conclusão, prática aqui. É natural, que crendo em algo, nós comecemos a viver, de certa maneira. Exemplo, você entra por essa porta, abre a porta, escolhe uma cadeira, senta na cadeira, sem pensar duas vezes, porque você acredita, que a cadeira, vai sustentar você. Não é assim? Mas, se por exemplo, você desconfiasse, de que a cadeira, ou se eu lhe apresentasse, uma cadeira, com duas pernas só, você iria, sentar, normalmente, como senta, nessas? Provavelmente não, porque você não confia, que aquilo vai ficar de pé. A gente se comporta, vive, diante daquilo, que nós acreditamos também. E é porque você acredita, que essa cadeira, vai sustentar você, que você se senta, tão facilmente, sem pensar duas vezes. Não é, objeto de reflexão filosófica, ah não, porque essa cadeira existe, e se ela existe, não, você vem e senta, porque você acredita, não reflete, porque aquilo que cremos, modela, a forma, com que nós, vivemos, e se nós, confessamos o Evangelho, e cremos em Jesus Cristo, como sendo o suficiente, Senhor, sobretudo, devemos viver nele, continuar a viver nele, e não perverter o nosso coração, com outras, ideias. Mudar o Evangelho, então, é mudar o próprio Cristo. Tratar o Cristo, como sendo insuficiente, é tratar o Evangelho, como se não fosse a mensagem, que Deus proclamou. Nós não temos outra mensagem, nós não temos outro Senhor, e se nós mudarmos o Evangelho, e crermos nesse tipo de Evangelho, desfigurado, certamente, viveremos de outra forma. Se aquilo que cremos, molda o que vivemos, o que dizer, o que dizer, então, de um tipo de Cristo, que não é suficiente, de um Evangelho, que não é palavra de Deus, de um Deus, que não é Senhor, sobretudo, como viveremos, então? Mudar o Evangelho, é mudar o próprio Cristo, e isso muda a forma, com que nós vivemos. É por isso, que as conclusões, que nós chegaremos, diante de um Evangelho mudado, de um Cristo fraco, são totalmente diferentes, das conclusões, diante do Cristo de Deus. Perseverar, então, em guardar a mensagem de Deus, é o nosso trabalho. Nos mantermos firmes, e fiéis, diante daquilo que nós recebemos. E Paulo usa, três, três palavras aqui, que para nós são importantes. Ele diz, que nós devemos continuar, a viver nele, estando enraizados, edificados, e confirmados na fé. Enraizados, edificados, são termos interessantes, para mostrar, em como nós, devemos estar fundamentados, como um edifício, talvez, lançando os alicesses, e a partir dos alicesses, muito bem firmados, todo edifício, pode crescer, de forma paulatina, devagar. Ele pode ser edificado, porque agora, ele está firme, em algum terreno. Enraizados, como quem tem, as suas raízes, em um lugar firme também. E ali, está seguro. As duas ilustrações, os dois termos, nos apontam, para o tipo de profundidade, em que nós devemos buscar, em Cristo. Esse Cristo suficiente, é o Cristo, em quem nós, nos sustentamos. É o Cristo, em quem nós, estamos sendo edificados. É o Cristo, em quem as nossas raízes, estão cada vez mais, se aprofundando. Nós, somos, nutridos, por esse Messias. Nós somos sustentados, por essa rocha. A igreja, é nutrida, pelo logos de Deus. Se nós somos, essas árvores, as nossas raízes, estão em Cristo. É Deus, que nos, alimenta. É Ele, que nos nutre. É Ele, que nos coloca. É Ele, que nos dá, os nutrientes necessários, para nos manter firmes. Se as nossas, colunas, se os nossos, alicerces, estão no Senhor, a igreja, pode progredir, crescer, seguir e servir. Sendo, edificada, passo a passo, ponto a ponto. Nós, estamos, seguros em Cristo, firmes em Cristo. Paulo, tenta, encorajar, os seus irmãos, a se manterem firmes, cumprindo, com a disposição, de cumprimento. Eles fizeram, um pacto, digamos assim, um contrato, confiaram na mensagem, e por confiar na mensagem, eles devem se manter, confirmados nela. Mantidos, vivendo aquilo. A disposição aqui, é, traz um tipo de certeza, nós, estamos, confirmados nisso. seguimos vivendo isso, enraizados, firmes, e confirmados. Devemos, então, cuidar, de que a nossa vida, acompanhe, a fé que temos. Quem é esse Cristo, que nos foi apresentado? Senhor de tudo, suficiente, por meio de quem, a nossa vida mudou, meu irmão. Por meio de quem, a nossa vida, foi transformada. Por Ele, apenas por Ele, e para Ele, só Ele. E é nessa fé, que nós nos mantemos firmes, e continuamos, a viver. Mas, não apenas isso, se por um lado, nós devemos nos manter, vivendo, segundo o Cristo, que recebemos, por outro, nós devemos ter cuidado, para não sermos, enganados, ou pegos, em armadilha. E esse é o nosso, segundo ponto. Versículo de número 8, diz o seguinte, Tenham cuidado, para que ninguém venha a enredá-los, com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não, segundo o Cristo. Ora, Paulo não está dizendo, cuidado aqui, por nada. Cuidado aqui, não é uma, expressão de susto, querendo que você, tome um susto, como quem passa, diz cuidado, e você, dá um pulo. É um alerta, é um chamado, a prontidão. Ele quer que, nós, fiquemos alertas, ligados, vigilantes, para usar a linguagem, dos evangelhos. O objetivo, é que nós, sejamos, cuidadosos, na nossa vida. Porque existem, enganos, falácias, filosofias, vãs, sutilezas, que aparecem, a todo o tempo. Argumentos, que até parecem, ser lógicos, e interessantes, mas, são falsos. Não, não configuram, realidade, não configuram, verdade. Ele diz isso, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Digo isso, para que ninguém, os engane, com argumentos, falaciosos. Argumentos, que são até bons, mas, são mentira. Eu posso dizer, por exemplo, que entre eu e você, existem infinitos pontos, e como ninguém, ultrapassa o infinito, você não pode chegar até mim. Não é assim? Cadê o Joab? Veio não. Cadê os físicos daqui? Está aí, está ali. Gostou dessa, não é? Também. Sabia. Mas a gente sabe que é mentira. Não é assim que acontece. Eu chego até você, você chega até mim. Mas faz sentido. Se tem um infinito entre nós, ninguém ultrapassa o infinito. É impossível chegar. às vezes dá até tela azul. A gente não sabe como responder. Dá um nó aqui nas tripas do cérebro. Mas eu sei que eu chego até aí. É parecido com o que estava acontecendo. Existiam ideias, argumentos, que pareciam fazer sentido, mas não faziam. Era um tipo de lógica mentirosa, lógica enganosa. Era um tipo de adição, rebuscada talvez, que colocava em xeque a pessoa do Messias. Transformava o Evangelho. Essas filosofias, a palavra filosofia, provavelmente, pelo menos há um tipo de consenso aqui, se refere, por mais que nós não saibamos de maneira direta, se refere às ideias de muitos filósofos, às ideias filosóficas do protognosticismo, daqueles que se achavam sábios e que tinham conhecimento oculto, conhecimento místico, e por meio do seu saber, se elevavam espiritualmente, chegavam até Deus. As vãs sutilezas aqui não são apenas aquelas coisas sutis. A ideia parece ser que essas filosofias ou essas pequenas ideias são sutis o suficiente para nos afetar de maneira a se esgueirar pela nossa racionalidade. São ideias que são difíceis de se perceber, andam pela escuridão, são sutis, mas que são vãs. E eu entendo que uma das ênfases aqui de Paulo é de que essas ideias são inúteis, vazias, são vãs, são ilusórias. Sabe quando você chega com fome em casa e você vê aquele feijão? Sabe aquele feijão com aquele caldo? Aí você chega lá, abre a panela, sobe aquele cheiro. Aí você pega o feijão, pega a batata, coloca no prato, aí você corta a batata, pega o feijão e quando bota na boca é chuchu. Ilusão, meus irmãos. Você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, totalmente diferente. Totalmente ilusão. vamos dizer que essas filosofias e vãs sutilezas são o chuchu que é tentado colocar aí para aumentar o caldo do evangelho. Nada contra, viu, irmãos? Só uma ilustração, você pode continuar colocando o chuchu, mas avisa antes. Eu era sempre pego. Acho que é por isso que eu coloquei isso aqui, eu estava triste. Aconteceu recentemente. Essas adições, elas tiravam o valor do Messias. Essas sutilezas, era encher o evangelho de inutilidades. Era encher aquele que já tem todas as coisas de vazio. Não faz nem sentido essa frase. Era colocar coisas inúteis para confrontar a obra perfeita. As ideias aqui colocavam um tipo, o evangelho um tipo de transformação e transformavam esse evangelho em algo humano, de outra natureza. Tanto é que Paulo usa o termo de que essas filosofias e vãs sutilezas são conforme tradições humanas, conforme os rudimentos do mundo. A ideia de tradição aqui é provável que façam referência aos ensinos judaicos. Aquelas tradições que eram transmitidas e que Jesus tanto confrontava. Jesus dizia, olha, vocês anulam o mandamento de Deus em nome da tradição de vocês. Vocês dizem que algo é para Deus e por isso vocês justificam desonrar pai e mãe. Quem vocês pensam que são anulando o mandamento de Deus em nome de suas tradições? Essas tradições aqui são coisas que são colocadas para além daquilo que Deus colocou. Os rudimentos do mundo parecem fazer referência a espíritos elementares, a elementos que começaram a ser deificados, que viraram entidades e que agora governam na mente desses homens o mundo espiritual. Ele está dizendo que esse tipo de mudança, essas filosofias tornam a mensagem algo humano, algo fraco, algo até maligno. Não é o tipo de coisa que nós devemos fazer com a mensagem do Evangelho. Não é assim que Deus usa os seus termos. Esses não são os termos de Deus. Esses espíritos elementares não são apenas rivais, eles são complementares. Esses espíritos ou esses seres são aqueles que ajudam Jesus a continuar fazendo aquilo que faz. Jesus, então, é só mais um degrau nesse caminho todo. E isso está claro porque ele diz que esses ensinos não são segundo o Cristo. Não tem parte nenhuma com Cristo. Não são segundo o Cristo que eles receberam. Então, olha o que Paulo está fazendo. Ele diz, vocês receberam o Messias por meio desses ensinos. Vocês agora devem viver conforme esse Cristo. Segundo esse Cristo. tomando cuidado com esse tipo de ideia porque isso transforma o Cristo e essa mensagem em outra coisa. Eles não são segundo o Cristo que vocês devem viver. Nós devemos rejeitar estas coisas porque tais coisas afetam diretamente o nosso Senhor, o nosso Messias, tirando dele a sua suficiência. Se torna outra mensagem. a mensagem de salvação que se recebe não é uma essa tipo de atualização da mensagem não é própria de Deus. Deus não mandou fazer isso. É o mesmo Cristo. É o mesmo Evangelho. E ele continua sendo relevante para todos os tempos como sempre tem sido. É agora e será. Mas por que então? Por que é tão assustador só adicionar uma coisinha ou outra? Mas por que a gente não deve fazer isso? Qual é o grande problema? Por que então nós não podemos fazer nenhuma adiçãozinha? Nem uma pequena mudança? Versículo nove está escrito por que? porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é que você vai colocar dentro de algo que já está completo? Esse Jesus pleno, Senhor, supremo, não precisa de adições, não precisa de mudanças, sua obra já foi feita perfeita. Para que então fazer qualquer tipo de mudança? É porque esse Cristo é pleno que nós permanecemos firmes, nos afastando e rejeitando, tomando cuidado com filosofias e vãs sutilezas, com a tradição de homens, com alguém que nos traga como princípio básico os rudimentos do mundo, esses espíritos elementares. Cristo é suficiente porque Ele é pleno, Ele é Senhor, nada há em falta no Cristo há em falta na sua obra, não existe vazios, inutilidades neste Cristo, que é pregado pelo Evangelho, na mensagem do Evangelho, que é anunciado por meio da mensagem do Evangelho. A igreja então desfruta de um Cristo pleno, de um Cristo total. E é por isso que faz sentido não permitirmos a mudança na mensagem. E é por isso que faz sentido que nós deixemos de lado qualquer tipo de adição que ouse ser feita. É por isso que nós lutamos para perseverar vivendo aquilo que nós recebemos. Esse é o meu terceiro ponto. Cristo é pleno e é por isso que nós estamos firmes. Cristo é pleno e suficiente, é por isso que nós podemos permanecer firmes, enraizados, edificados, confirmados na fé. É porque Cristo é suficiente que nós estamos de pé. Para finalizar, eu tenho algumas aplicações. Em primeiro lugar, não permita que nada ouse retirar de Cristo sua dignidade, glória, que nada ouse obscurecer a sua obra. As nossas táticas, as nossas ideias, não podem iluminar a fé. É o Cristo que ilumina os nossos termos. Não existe uma leitura política da Bíblia, é Cristo que lança luz. Não há uma leitura moral. É Cristo que lança luz. A gente não pode ousar fazer qualquer tipo de mudança. Cristo é suficiente, a sua obra é suficiente para nossa salvação e para nossa manutenção na fé. Em segundo lugar, como segunda aplicação, eu quero encorajar os irmãos a tomarem cuidado com apego que tem a novidades. Nós fomos ensinados segundo o Evangelho, segundo Cristo, segundo o Messias. E essa mensagem é a mesma de muito tempo atrás. O problema é que parece que coisa antiga é coisa ruim. Se você já leu o C.S. Lewis em algum momento, você vai ver que ele trata isso. Mas por que? Que esnobismo cronológico é esse? Só porque é antigo quer dizer que é ruim? E nós temos uma tradição. Que tradição é essa? É o Evangelho. É isso que mantém e que é transmitido de geração em geração. As verdades sobre Deus. As verdades sobre o Messias. Sua obra. O nosso lugar. O lugar dele. Essas coisas são transmitidas. Mas em algum momento, principalmente em uma cultura como a nossa, que vive de novidade, que vive procurando a nova moda, ou se adequar à nova moda, o Evangelho pode cair em um tipo de esquecimento, pode ser suplantado como algo antigo demais para falar para a nossa época. E de repente o nosso apego a novidades começam a transformar o nosso coração e nós começamos a ficar entediados. Porque afinal nós viemos domingo após domingo aqui para cantar música, ouvir pregação, conversar com os irmãos, comer pizza, ir para casa. No outro domingo a gente ouve música, canta aqui, tem uma pregação, Jesus toda vez, Jesus toda vez, mas que coisa tediosa. Mas o problema não é a rotina, não é ouvir de Jesus todo domingo. O problema nunca foi esse. O problema é que o nosso amor à novidade, à nossa cultura que dá muita ênfase ao novo, à moda, acaba tratando aquilo que é rotineiro ou aquilo que é constante ou aquilo que é antigo como se fosse inválido, como se fosse impotente. E talvez seja nesse pulo do gato. De nós, tão apegados ao novo, comecemos a chegar aqui como se não tivesse sentido nenhum, porque é sempre a mesma coisa, que coisa mais tediosa. Meus irmãos, o tédio é o que sente alguém que perdeu os valores pelos quais continua a fazer algo. por que a gente vem sempre aqui? Quais são os motivos pelos quais nós estamos no culto? E alguns de nós nas mesmas cadeiras sempre. Por quê? vai ser um tédio se nós esquecermos quem é esse Messias que nós encontramos, ou melhor, que nos encontrou. Vai ser tedioso se nós esquecermos quem é que nos salvou. Vai ser tedioso se nós esquecermos aonde nós estávamos e o que ele fez por nós. Vai ser tedioso, meus irmãos, se nós quisermos as novidades do mundo e perdermos a velha mensagem do céu. E há uma diferença muito grande entre velho e vão. O Evangelho é antigo, mas não é inútil, vazio, sem poder. É a mesma mensagem do mesmo Cristo, é isso que nos move. Afinal, é o mesmo sol que faz as plantas crescerem, não é não? É vindo aqui, é ouvindo que Deus faz germinar aquilo que plantou em nossos corações, dia após dia. E só vai ser um tédio se a gente esquecer o motivo pelo qual vem. Eu quero encorajar os irmãos a questionar, a repensar o apego que tem a moda aos pensamentos de nossa época, às modinhas do nosso tempo. Terceiro lugar, eu queria que os irmãos lembrassem e fossem encorajados a voltar para o evangelho, mesmo que a sua experiência pessoal tenha esfriado. Você lembra que eu disse que as verdades do evangelho parecem ser que Paulo não está falando simplesmente de uma experiência pessoal e efusiva, mas de verdades que são transmitidas e aprendidas, proposições talvez. Lembra? E meus irmãos, sinceramente, às vezes a efusividade da nossa conversão não dura muito. A gente sai cheio de aleluia dentro da gente na conversão. Se é possível correr, você corre. Um negócio, sabe? Mas aí parece que com o tempo esfria. A pergunta é, e quando essa experiência pessoal esfriar? E quando a efusividade for embora? Qual vai ser a resposta? Vai ser voltar, imitar os mesmos sentimentos? Vai ser querer sentir a mesma coisa, as mesmas emoções de antes? Não! Porque o que nos sustenta nunca foi isso. São as verdades do evangelho que nos mantém de pé todo o tempo, ainda que nós tenhamos esfriado em algum momento. Porque esfriar todo mundo vai? Ficar mal? Destruído? Como é que você está? Só o bagaço. E por que você continua? Porque não é a minha condição que me marca. Nós somos, nós devemos aprender. e nós devemos ter coragem de nos voltar para o evangelho ainda que estejamos passando por frieza. Eu posso lidar com todo tipo de técnica que você possa querer, possa imaginar. Seria muito fácil até. Quando a gente está mal, a gente quer qualquer coisa que faça dar certo. Se você está muito mal, eu digo para você, olha, dá três pulinhos e sai correndo aí, girando ao redor da Bíblia, você faz e você quer um resultado. Porque a gente fica biruta quando está sofrendo e está mal. A gente aceita qualquer coisa. Até, eu ia fazer uma piada, mas eu preferi não, eu estou mudando, gente. Deus está agindo no meu coração. mas eu posso lidar com qualquer tipo de técnica. Mas, às vezes, não vai. E o que vai te sustentar? O que é que te segura? Com certeza, não é como você se sente. Com certeza, a mesma efusividade que você tinha quando se conversou, você não tem mais. Você pode ter saudade dela. lembranças, boas lembranças. Mas passou. E pode ter passado por muitos motivos. E talvez, o que a gente precisa aprender é de que quando a gente está mal, a gente não precisa de técnicas ou de muitas coisas, mas de voltar ao Evangelho, de voltar a esse Messias, a revisitar aquela mesma mensagem que nos salvou um dia. E que a gente simplesmente acha que não precisa mais, porque já tem tempo de fé. e às vezes você precisa ser evangelizado de novo, outra vez, para ver se você entende que Jesus é Senhor, de que é nele que você está enraizado, de que é nele que você está sendo edificado. Não, baseie a sua fé na sua experiência pessoal. São as verdades do Evangelho que apontam o caminho para o qual nós vamos viver e para onde nós vamos chegar um dia. É ele que diz, é o Cristo que aponta e que mostra a linha de chegada. Em tempos de frieza, não procure primeiro um saber técnico. Em dias de pecado, não procure simplesmente uma solução rápida, às vezes elas não existem. Mas nesses períodos em que estamos ruins, maus das pernas, procure o Evangelho, procure Cristo de novo, se jogue aos pés da cruz. Eu quero aconselhamento, tudo bem, mas você já falou com Deus, você pelo menos orou, você fez uma oração sincera, Senhor, não quero que isso me domine, foi o Senhor que me salvou, eu saí e foi dali, eu não queria, eu não sabia, foi o Senhor que me guardou. se a gente não volta para a cruz depois que está mal, a gente crê mesmo? Volte para o Evangelho, suas emoções vão baixar, você vai sair do culto em algum dia, sabe, doido, aquele sentimento que você vai mudar o mundo, pobre, coitado, aí passa a primeira semana, dia 5, a fila no banco, dia 10 chega o boleto, parece que aos poucos toda aquela crença de que você ia mudar o mundo, muda, mas o que é que nos mantém firmes quando tudo está contra a gente? É saber que Cristo continua sendo quem Ele é, no trono, como Senhor de tudo, e da nossa vida também, e assim como nós recebemos o Cristo, continuamos a viver nele. Lembre-se disso, principalmente em momentos de frieza, em terceiro lugar, ou em quarto lugar, se você veio para cá e você não é, não conhece esse Messias, ou conhece, mas tem fugido dele, eu quero dizer para você que mesmo sem uma experiência extasiada, mesmo sem êxtase místico, mesmo sem eu apontar para você e dizer Deus te deu um livramento, irmão, venha para o Senhor, mesmo sem isso, mesmo sem que você esteja sentindo o coração se está assim, amém, que bom, mas se não, mesmo sem isso, lembre-se que o Evangelho é a verdade de Deus para homens perdidos, e de que há salvação para você em Cristo, e de que esse Cristo é suficiente, você vai encontrar, tentar encontrar salvação saída, se vai tentar encontrar alguma coisa para esquecer do passado, das falhas morais, dos erros, nada disso vai dar certo, você sempre vai precisar de mais, o que responde a nossa pecaminosidade e a justiça do Messias e essa justiça é suficiente, a sua obra é perfeita, e mesmo se você não esteja com o coração palpitando aí, ore, converse com um dos pastores no fim do culto, mas lembre-se que há um Cristo salvador e de que a sua obra é perfeita, e aqueles a quem ele escolheu, aqueles a quem ele quer, ele chama e guarda, e nenhum dos seus pode ser perdido, nós estamos diante de um Cristo e de uma obra perfeita, então mesmo sem explosões emocionais, você pode se chegar ao Cristo para ser aceito por ele, por fim, em resumo, nós somos chamados ou dispostos, devemos estar dispostos a viver pelo Cristo que recebemos, rejeitando tudo aquilo que toque na sua dignidade, na sua obra, na sua pessoa ou em sua glória. essa é a nossa mensagem, é isso que pregamos, é isso que dá substância para a nossa vida, é esse Messias que nos levanta e nos sustenta, nenhum outro há, porque é nele que está toda a plenitude da divindade, e se o temos, não precisamos de mais nada, vamos orar. Deus Pai, que o Senhor seja louvado, tua obra santa, teu filho perfeito, tua misericórdia na cruz, podemos provar de todas estas coisas, que o Senhor seja engrandecido a Deus, porque quando perdidos fomos encontrados, quando andávamos como ovelhas desgarradas, não sabíamos para onde ir, como responder ao vazio ou ao pecado, tentávamos lidar com as nossas falhas morais de todo tipo de forma, vícios dos mais variados, orgulho, mas nada disso deu certo, o Senhor, ó Deus, por meio da tua obra em Cristo Jesus nos salvou, e que nós possamos nos manter firmes vivendo segundo esse Messias que é suficiente, em quem está toda a plenitude da divindade, que não percamos de vista essa grande obra, que o Senhor seja louvado a Deus, sabemos que o Senhor nos ouve por meio do Cristo, te agradecemos por isso, mas nos guarda de cairmos nas falácias, de esquecermos de sermos gratos, nos ajuda Deus Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. a começar em mim, quebrar corações, pra que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém. a começar em quebrar corações, pra que sejamos todos um, como Tu és em nós, onde a fiesa que há de amor, onde há de o perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, começar em quebra corações, pra que sejamos todos ou, como Tu és em nós. amém. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso culto, nós vamos ter agora...